Somos uma nação, como importa onde esteja, sempre estarei contigo. Hoje o Flamengo pega o Palmeiras no Maracanã e nesse vídeo a gente vai junto para o estádio. Se o Flamengo ganhar hoje, pode ter certeza que toda essa murrinha do elenco, do Paulo Souza, dessa mídia podre de fofoca vai acabar. E a gente está muito confiante aqui no Rio, já parou tudo, é véspera de carnaval, véspera de jogo, 70 mil pessoas hoje de público presente e a gente vai junto para o Maracanã. Já deixa sua inscrição aqui, já deixa seu like para esse tipo de conteúdo, vlog de jogo, vai ser algo que a gente vai fazer todo jogo, para você sentir o clima aqui dos bastidores da nação. Então já deixa seu like e deixa sua inscrição e vambora. Bora, bora entrar. Nós estamos aqui na Pabuna, tá ligado? E vai vir, vai vir, vai vir, vai vir até aqui na Ação Maracanã. Vai vir mais ou menos aí umas 30 minutos de viagem. Chegamos, chegamos, vambora. Vamos. Cara, não tem jeito. Vim para o Maracanã para vir de ônibus, de ônibus não, de carro, é igual jogar bola de chinelo, tá ligado? Eu acho que vir aqui pegar o metrô, pegar o trem é muito melhor. Fala a tua expectativa para o jogo. Hoje é 3x1, sem crise, sem nada. Fala, primo, fala a tua expectativa. 3x0. Show. Barres, barres, cagou? Cabe o gol, com certeza. Chegamos, chegamos. Torcida já está em Pedro, já está chegando aqui. É, galera, tá ligado que quem é daqui sabe, tem que ficar ligado. Não pode estar de bobeira aqui, não. Vai pegar, vai entrar por lá, por trás. O ingresso já está... Hoje é dia de casa cheia, 70 mil no Maracanã. A galera está chegando ainda. Olha que trem, sempre que é 10, olha que é 100, o pixel sempre que está. O quê? Pô, eu não queria ter ficado na Sul, na Leste Inferior, mas foi o que deu, tá ligado? Foi difícil comprar ingresso. Eu agora não estou com sócio torcedor ainda, mas eu vou comprar. Então a gente vai ter que pegar os lugares que o ingresso foi 60 contos, já não é um ingresso barato. Mas a gente está indo aqui trocar o ingresso. Vamos contornar o Maracanã, entrar lá pelo acesso B. E é isso. Vai ser bom jogo, cara. Já está chegando muita, muita gente aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui para lá, vai lá para Tijuca, tá ligado? A gente veio ao contrário, a gente veio de lá. Lá do metrô, se você perceber, tem as passarelas. Galera da Cavalaria, alô, carvão! Passamos relativamente facilidade no ingresso. Aqui no Rio ainda está, não está mais pedindo máscara, mas ainda está pedindo a comprovante de maracanã. Então na primeira barra de isolamento a gente já passou, como vocês viram lá atrás. e agora aqui a gente vai para outra barra de isolamento aqui. Fala, chefão. Boa noite, boa noite. Boa noite. É aqui? Só passar? Qual é o C? É o B. B. Valeu, valeu. Tamo junto. Qual o golpite do jogo? Pode dar? Hoje a serra. Gol de quem? Rascaeta e Gabigol. Show, tamo junto, valeu. Isso aí, ó. Tomara que o cara esteja certo. Eu botei na bete e vai dar. Vamos torcedor, vamos torcedor. Para a direita, vai. Para a esquerda, para a esquerda. Quem faz hoje? Não? Oi? Vai dar palpite? Pode, pode ser. Fala, fala aí, pô. Fala, pai. 2x0. 2x0, 1 a Rascaeta. 2x0, Gabigol e a Rascaeta, pô. Cara, passamos na roleta, foi relativamente fácil. Embora tem a lance de vigilância sanitária. E é isso, vamos lá, vamos para o jogo. Aí, galera. Essa é a sensação, ó. Cara, tá enchendo ainda. Tá ligado? Mas também são 6 e meia. Com certeza ainda falta muita gente. Já entramos, já estamos aqui dentro. Cara, cheguei em 6 e meia. Uma hora antes do espetáculo. Para poder ficar num lugar maneiro. Sei lá, vou tentar ficar perto da moreta. Não sei se vou conseguir. A galera já está cheia. E, cara, é muito maneiro vir no Maracanã depois. Só para você que acha que eu sou modinha. Cara, eu vi, na última vez que eu vim no Maracanã, foi na estreia do Max Biancucci. Contra o Sport. Olha quantos anos tem. Quantas... Eu sei que você, que é vascaíno, acha que isso nunca vai acabar, mas eu já passei por isso um dia. E, cara, é uma manhã, chefe. Só quem já viveu, Max Biancucci, essas merdas, sabe, né? Obina. Pô, viu Obina fazendo gol aqui? Numilha, numilha, numilha. Agora, pô, é resultado aí meio que garantido. Peguei aquele lugar da moreta que os jogadores vêm quando faz o gol. Infelizmente, por questão de segurança, eles colocaram essas paradas aqui, ó, que são tipo guarda-corpo de show. E, possivelmente, o jogador não vai vir aqui. Mas, geralmente, é aqui que eles sobem para poder comemorar com a torcida. Faz o gol, pá, vem correndo, pula e vem. Seria maneiro se a gente conseguisse pegar. O Jamara Cana já está lutado, como você pode ver, já falta muita gente. Foram 70 mil ingressos. Na verdade, foram 63, mas o público presente, contando com cadeira cativa, deficiente, mentrado, idoso, vai bater no 70 mil. Fácil, fácil. É isso. Vamos acompanhar o jogo. Vamos acompanhar o jogo muito bem. Tentar fazer coisas legais para colocar no jogo. E, se não tivesse isso aqui, os jogadores viriam aqui, seria sensacional. Bora, bora, Mengu. Vamos aí, ó. Vamos, Flamengo! Cara, já se inscreve para a gente permitir esse jogo ao vivo do próximo. Não custa nada, deixa seu like aqui também. Vem fazer parte do bastidor da nação. Meu brother, fala para mim o palpite do jogo. Como que você vai ver o jogo hoje? Fala comigo. Vai, vai estar nervoso, mas é certo, 3x0 do Mengão. Quando o Gabi, quando a rasca ele, o Pedro vai entrar no segundo tempo e vai acabar a bola dele, cara. Esquece, esquece, esquece. Só vai tudo nosso hoje, Valeu, que eu não juro. 15 minutos, rapaziada, de jogo. O jogo está lá e o jogo está amarrado. Não teve nenhuma chance de clara de gol foi do Palmeiras, não foi, pô? E aí, o jogo está amarrado. Gol anulado do Gabigol. E é isso aí. Ódio, mas sempre vai para nós, calma. É nóis, pô. Mais um gol do Flamengo é anulado, já é o segundo, 0x0. Já vamos aí com 25 segundos e a torre do Flamengo está em cima. Bola na trave do Arrascaeta. Que bolão, moleque! Bom, galera, não deu. O jogo hoje foi empate. Foi um jogo muito amarrado. O time do Abel sempre faz essa porcaria. O time lá atrás querendo sair sempre no contra-ataque. O Flamengo não conseguiu aproveitar. E deu empate. Bom, pelo menos nós não perdemos. Eu perdi meu resultado na bet. E o jogo saiu empatado. E é isso. Até o próximo vídeo, até o vlog do próximo jogo. Já se inscreve aqui no canal. Deixa seu like. Vem fazer parte dos bastidores da nação. Até logo.